Podemos iniciar, Anny? Acho que sim, né? Sim, agora o espaço é de vocês. Obrigada. Bom, pessoal, boa noite a todos. Deixa eu só visualizar, acho que o Túlio está aqui, o Germano já está vendo, o Vitor também. Bom, então vamos lá. Bom, pessoal, boa noite a todas e todos. Vamos tentar continuar com esse nosso tema. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação sobre mim e aí já passo a bola para os meninos. Eu sou a Ariella, eu sou líder de um dos projetos que é apoiado pela Asmodi, então a gente teve a grande felicidade de ganhar esse apoio da Asmodi em 2020. Estamos tocando esse projeto, nosso projeto é com jogos de tabuleiro e é esse o motivo que me trouxe até aqui, de estar mediando essa mesa com vocês. Eu sou psicóloga e atuo no Instituto Federal do Paraná, onde eu atuo com adolescentes no ensino médio e também com o ensino superior. E aí a gente vem desenvolvendo alguns projetos com jogos de tabuleiro. E eu estou fazendo essa contextualização porque ontem eu vi no chat também que tinha muita gente que não conhecia muito RPG, que não era tão familiarizado com RPG, e eu sou uma dessas pessoas. Então eu estou aqui também com o papel de fazer essa mediação e tentar deixar acessível para a galera que não conhece muito sobre RPG, como é que usa, o que a gente faz, quais são as potencialidades dessa ferramenta. E aí para isso a gente convidou o Germano, o Túlio e o Vitor para conversar um pouquinho com a gente. Não vou dar spoiler da apresentação deles, porque aí eu vou deixar que eles mesmos se apresentem, digam quem são, falem um pouquinho aí brevemente da formação de vocês e onde é que vocês estão atuando. Tá bom? Já posso passar a palavra aí para o Germano, e aí depois a gente segue com o Túlio e com o Vitor. Beleza. Bom, primeiramente agradeço o convite pelo Tacano, a Ariella e o Felipe. Sou o Germano Henning, sou psicólogo, me formei na PUC, fiz mestrado na USP, especificamente sobre RPG, terapia de grupo, habilidades sociais e gamificação. E sou sócio do grupo D20. Então a gente montou um grupo, eu e o Túlio, a gente fundou uma clínica mais especializada em terapia de grupo, usando RPG e gamificação. E também atualmente eu sou coordenador de um projeto de pesquisa, de um grupo de pesquisa e estudos, que a gente desenvolve ali um debate, a gente atualiza e também está desenvolvendo agora projetos para pós-graduação. Próximo? Túlio? Sou eu, né? Eu sou o Túlio Andrade. Como o Germano disse, eu sou sócio fundador do grupo D20, então eu e o Germano estamos aí nessa luta de implementar o RPG e técnicas de gamificação há quase uma década já, oito anos e alguns meses. Sou psicólogo, sou psicólogo de formação, sou também encanador nas horas vagas, caçador de monstros, né? E Altmer no Skyrim, então, esse sou eu. Vitor, por favor. Tudo bom? Agradecer primeiro o convite, acho que é uma honra aqui fazer parte dessa discussão com o pessoal do D20, né? Eles têm um trabalho muito bacana. Meu nome é Vitor Otani, eu sou psiquiatra, sou psíquoterapeuta, eu sou professor e pesquisador na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Atualmente, eu sou o coordenador do setor de psiquiatria e supervisor do programa de residência. A gente tem, né, uma linha de pesquisa com RPG, gamificação e saúde mental. E aí, a gente, né, através dessa pesquisa, a gente criou a Iniciativa Critical Skills. E, para mim, né, é um prazer estar aqui, porque RPG é uma das minhas grandes paixões. Muito bom. Boas apresentações. Pessoal, agora eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre exatamente o que vocês fazem. Então, assim, qual é o trabalho de vocês com RPG? A gente viu ontem no chat muita gente perguntando, assim, mas como que eu uso? Alguns terapeutas, né, também perguntando como que eu uso? O que que eu faço? Então, eu queria que vocês colocassem também um pouquinho o que, de fato, acontece na prática de vocês. Como que vocês utilizam o RPG? Podemos seguir agora na mesma ordem ou na ordem inversa? Acho que o Vitor já está com o microfone aberto. Pode ser, então. Tranquilo. Tá. Então, lá no grupo D20, eu e o Túlio, a gente começou a montar os primeiros grupos lá em 2013, né, com um objetivo bem diferente dos objetivos atuais, né? Então, na época ali, a gente queria trabalhar alguns comportamentos, melhorar a socialização, tirar os meninos do vício de jogos eletrônicos e tal, né? E aí, por conta disso, a gente trouxe para o RPG um modelo muito experimental. A gente não veio do mundo acadêmico, assim, de ler a literatura e preparar um modelo para isso. A gente foi experimentando, né? O Túlio é mestre de RPG há 200 anos aí. Eu fui um jogador mesmo. E aí, a partir disso, a gente começou cada vez a estudar algumas coisas, né? E hoje em dia, a gente usa RPG especificamente para melhorar a socialização, os comportamentos sociais, as habilidades sociais. E cada vez a gente começou a estudar, né? Desde 2018 até hoje, a gente começou a estudar muito a fundo mesmo. Quais habilidades, como que a gente usa, em qual contexto. E tudo isso para promover a socialização entre os pares, e melhorar a qualidade de vida deles fora do consultório. Então, o objetivo também é a gente levar essa harmonia que eles criam dentro do consultório para fora. Como o Túlio trabalha junto comigo, então eu vou deixar o espaço para ele falar isso, não vou roubar a cera. É, eu acho que só complementando o que o Germano já antecipou, dentro dessa nossa experiência, né? Que o pessoal comentou na última palestra, também na última mesa, o RPG sabe que ele tem um potencial muito interessante de construir vínculos, né? De construir relações, de promover amizades. Sei lá, eu fico pensando que a mesa que eu jogo até hoje é a mesa dos meus amigos da escola, que foi a primeira mesa que eu joguei, e a gente joga até hoje, a gente vai passando por sistemas, aventuras novas, personagens, mas a amizade continua a mesma. Então, pensando nesse quesito, né, e aí associando isso a uma condição que a gente vivia lá atrás, que era um de clientes que tinham muita dificuldade de aderir a processos terapêuticos, né, então a gente recebe até hoje, por exemplo, clientes que vêm de oito, nove, às vezes dez tentativas de terapia, né, e eles não conseguem aderir, eles não conseguem vincular com os terapeutas. Então, a gente precisava pensar fora da caixa. E aí o que veio pra gente foi essa experiência do RPG, né, que era uma experiência comum, a minha e o Germano, era uma experiência curiosa, porque tanto eu e o Germano, como tivemos nossas ideias barradas na universidade, né, no começo, o Germano tinha o TCC dele, eu tentei conversar com o meu orientador, ele também não deu certo, e aí a gente levou essa ideia, assim, a gente encontrou uma psiquiatra que foi super gente boa com a gente, e apostou na ideia, cedeu uma sala de reunião que ela tinha lá, e aí foi justamente essa hipótese, né, será que a gente consegue transportar as nossas experiências, aquela coisa boa que a gente aprendeu ao longo desses anos jogando RPG pros nossos clientes, né, e a partir daí foram várias experiências acontecendo, até que a gente foi sofisticando essas técnicas, e chegamos a estudar algo mais específico, que é a gamificação, né, pra gente entender quais são os elementos, quais são as variáveis do RPG que costumam aumentar a probabilidade de engajamento, de motivação, né, como que a gente pode explorar o RPG da melhor maneira possível pra estimular o melhor dos nossos clientes, e aí por conta disso, hoje a gente não trabalha só com déficits comportamentais, por exemplo, mas como desenvolvimento também, né, então a gente passa por todo esse panorama. Legal, Vitor, conta aí pra gente. Eu vou, eu trouxe umas imagens aqui só pra ilustrar, vou compartilhar, acho que eu tenho aqui o acesso, aí vocês me falam se dá pra ver direitinho, né. Bom, legal, bom, bom. O projeto, pra mim, né, ele começou no ano passado, né, durante a pandemia, quando os residentes do primeiro ano eles entraram, uma semana depois estourou a pandemia, e o nosso departamento lá, ele é bastante conhecido, né, bastante, tem um contato muito próximo com os residentes, a gente se deparou com uma situação que de uma semana pra outra todas as atividades tiveram que ser suspensas, passaram pro modelo online, acho que foi uma angústia que todos os professores aqui tiveram que lidar, né, e a gente ficou pensando nas pessoas que vinham de outras cidades, de outros estados, que vinham pra cá, estavam sem nenhum tipo de apoio, e como que a gente poderia cuidar da saúde mental deles. E aí, um dos nossos, das nossas ideias foi, ok, vamos fazer alguma coisa que vá promover saúde mental, que vá, né, promover essa integração, treinar as habilidades sociais, e a gente pensou num referencial teórico, e o RPG caiu como uma luva, né, então hoje, né, o nosso projeto ali passou ali dessa experiência com os residentes, que até hoje a gente passou dos R3 com, somos em 12, né, residentes em cada ano, são três anos, de três, né, pro no terceiro ano, no segundo ano já foram quatro, esse ano já são seis, então metade dos residentes fazendo parte ali do projeto, a gente ampliou, né, então o nosso público-alvo passou pra fazer intervenções em equipes médicas, equipe multidisciplinar, né, então, equipe de outras áreas também, a gente começou, né, agora, essa semana passada, a primeira disciplina de RPG Gamificação e Saúde Mental dentro de uma graduação de uma faculdade de medicina aqui no Brasil, e o mais legal é que o projeto tem dado tão certo, né, que a gente tem recebido pedidos, e a gente começou a fazer essa intervenção com os próprios professores da faculdade, né, assim, olha, quero jogar também, né, me ensina como é que a gente faz, porque eu quero fazer com o meu grupo de mentoria e eu quero aplicar. Então, hoje, basicamente, o que a gente usa de RPG dentro da Santa Casa, é importante lembrar que a Santa Casa, apesar de se parecer uma coisa só, são duas instituições separadas, né, então tem a faculdade, que eu sou professor e pesquisador, e tem o hospital, que eu sou o coordenador do setor do serviço de psiquiatria, né, então a gente consegue fazer essa ligação e usar RPG nessas duas áreas, e isso, para mim, tem sido uma coisa fantástica, incrível, né, acho que o potencial é ilimitado, né. Legal, eu vou querer explorar um pouquinho mais com vocês, como é que vocês, como é que vocês fazem efetivamente, né, vocês colocaram em várias coisas, né, o Túlio falou um pouquinho sobre a inserção da gamificação junto ali com RPG, vocês falaram um pouquinho sobre a motivação, por que que começou e por que que vocês pensaram, né, na ferramenta do RPG, e eu queria entender um pouquinho mais, assim, como é o trabalho na prática, como que o RPG é utilizado na prática de vocês, né, como é que vocês fazem para, enfim, para trabalhar com as pessoas, como que vocês atribuem ali funções, como é que funciona na prática? Pode ir. Posso? Tá. Basicamente, assim, quem quiser ler sobre isso, a gente tem um livro, um e-book que foi escrito pelo pessoal, ah, é um pessoal de uma universidade, esqueci agora, do Sul, que fizeram, convidaram as pessoas para poder falar sobre RPG e intervenções. Lá a gente escreveu um capítulo sobre intervenções que a gente faz num contexto natural, né, e dentro da clínica, né, e tem também a minha dissertação sobre isso. Como é que funciona na prática, né, para a gente, depois de ao longo de vários anos aí, a gente foi modelando e tal, mas atualmente a gente faz uma análise sobre o repertório social da pessoa, né, como que ele conversa com os outros, como é que ele inicia a conversa, se ele é empático, se ele é agressivo, se ele se exalta muito e tal, né, a gente faz uma análise disso, depois a gente cria os personagens, óbvio que ele que personifica tudo, né, e na hora que ele estabelece essa conexão entre um personagem com os comportamentos que ele precisa fazer, né, então a gente vai reforçando eles, dando XP, dando esses itens, a gente faz essas interações entre os colegas, sempre colocando como alvo, não necessariamente ele realizar a missão com sucesso ou não, né, o alvo é a interação dele, a qualidade, né, então a gente sempre vai trabalhando assim, a gente deixa muito claro pra eles quais são as metas comportamentais, né, e a princípio, né, eu e o Turo, a gente começou sempre pelas habilidades sociais, e depois a gente começou a trabalhar outros comportamentos, né, em casa, fazer lição, tomar banho, e tal, e tudo isso começou a entrar nessa onda do RPG, e nada mais gratificante pra um adolescente que tem dificuldade de várias outras habilidades, ele associar algumas atividades fora do consultório, né, com ele realizar essas atividades e chegar num contexto de grupo, e ele ter um papel social, uma função, né, então a gente estabelece essas relações, né, então, assim, pensa pra um menino isolado, que sofreu bullying, a importância que ele tem disso, né, então é claro que o engajamento em relação à terapia, em relação ao processo terapêutico é muito alto, né, então tem vários referenciais teóricos que a gente usa pra fazer essas análises, tem a parte técnica, né, então até eu tava explicando hoje pro outro cliente sobre isso, quando a gente faz RPG não é só um entretenimento, né, quando você associa RPG com terapia, tem um conhecimento técnico que a gente tem, né, então a gente tem que estudar muito sobre depressão, né, estudar muito sobre o diagnóstico em si, então a gente faz esse trabalho, né, e coloca na prática mesmo usando o RPG pra essas mudanças. É, eu acho que complementando o que o Germano falou, por mais que seja uma terapia de grupo, as intervenções elas são individualizadas, né, ou seja, cada cliente nosso ele tem os seus objetivos específicos, né, isso faz com que a gente consiga trabalhar essas questões individuais deles, né, e aí por conta disso, um dos requisitos pros grupos funcionarem são a presença de dois terapeutas sempre, né, então a gente sempre tem dois terapeutas ali atendendo os meninos, justamente pra que a gente consiga manejar, né, dar oportunidade de treino pra todo mundo ali, até porque as sessões são, tem duração de duas horas, né, então a nossa primeira sessão lá atrás, há oito anos atrás, tinha duração de seis horas, e era num domingo, vocês imaginam como que a gente ficava doido de pensar em tanta intervenção por tanto tempo, assim, eu saía praticamente um zumbi de lá, você não conseguia nem falar direito, então a gente foi modelando isso até achar uma prática que fosse adequada, até do ponto de vista, né, de salubridade pros terapeutas, mas também de aproveitamento pros nossos clientes, e aí o número de clientes, Ariela, ele geralmente vai variando a depender do perfil daquele grupo, a gente já tentou muita coisa, sabe, uma delas foi um grupo de clientes só com TDAH, né, pro tipo hiperativos, né, então, pra quem não sabe, TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, então era um grupo só de meninos hiperativos, a gente tinha cinco, e eu e Germana, a gente quase, ó, os cabelos que eu perdi foi nessa época, então foi um aprendizado muito importante pra depois a gente reestruturar esse grupo, né, pra desmembrar um pouco os hiperativos, justamente pra gente conseguir trabalhar com outros aspectos, e foi aí, por exemplo, que a gente, associado ao que a gente começou a pesquisar na literatura da psicologia, entender que era muito mais eficaz quando a gente, quando o par falava com o outro par, então às vezes eu falava pra um cliente meu, e ele falava assim, ah, Túlio, você não entende porque você é de outra geração, e aí às vezes eu cutucava o menininho do lado e falava assim, ó, dá essa dica pra ele, né, ou como a gente fazia, a gente escrevia o recado num papel, né, e colocava como uma missão, então a gente tornava aquilo lúdico e colocava a recompensa embaixo, se você conseguir fazer ele te ouvir quanto a essa questão, né, ou se você falar pra ele a respeito dessa questão, você vai ganhar um bônus de XP, por exemplo, a gente dobrava o papelzinho, deixava pra ele e ele tinha ao longo da sessão pra trabalhar esses aspectos com os meninos, então, dessa maneira a gente conseguia aumentar a probabilidade dos meninos seguirem as nossas instruções, e aí a gente colocava sempre meninos com habilidades complementares, né, então a gente tinha ali um menino que era muito inassertivo, do lado dele a gente deixava um menino que era bastante assertivo, pra no começo esse menino ser um porta-voz pra ele e também ser uma fonte de modelo de aprendizagem pra ele, e aí basicamente esse menino que era muito assertivo, um dos déficits dele era autocontrole, então o menino era inassertivo e ele ficava mais na dele, então, dessa maneira a gente sempre trabalha os grupos com habilidades complementares, até pra que a gente não tenha estereótipos dentro do grupo, sabe, tem aquele menino que tem mais dificuldade, acaba sendo o coitadinho do grupo, que são situações que às vezes a gente vê acontecendo nas escolas, né, então as nossas práticas de intervenção elas são sempre baseando nesses quesitos, a gente plastificou cartões com os itens de RPG, então ao invés dele anotar na ficha lá espada longa, ele tem um cartão que significa aquela espada longa, né, ao invés dele anotar lá armadura completa, ele tem uma armadura, né, a gente já trabalhou com skin, então os meninos derrotam o vilão da temporada, e aí tem aquela arte do vilão, a gente pega aquela arte, constrói o set de armaduras e entrega, e aquilo é cosmético, então a gente também começou a agregar com o passar do tempo variáveis dos jogos eletrônicos para dentro do nosso sistema de RPG, então são vários exemplos, depois eu vou deixar o Victor falar, porque senão só a gente fala, mas basicamente são essas as estratégias que a gente vai usando com o passar do tempo. Não, mas eu acho muito legal, né, assim, ouvir vocês falando, porque eu venho de uma outra vivência, assim, a gente começou com o projeto e aí logo em seguida ele entrou nessa parte de como que a gente então vai poder mostrar que essa intervenção que a gente consegue observar no dia a dia, no empírico, e que a gente sabe que funciona, a gente vê os nossos pacientes eles ficando melhores, eles evoluindo, como que a gente consegue transformar isso em uma metodologia que a gente consegue fazer com que outros lugares, outras pessoas, também consigam utilizar o RPG, porque no final das contas o RPG, ele é para todo mundo, né, eu acho que a gente consegue adaptar algumas regras, a gente consegue adaptar alguns cenários, e aí aquela história, né, que às vezes a gente ouve as discussões, ah, mas você não usa a regra direito, você não joga desse jeito, você tem que ler esse manual que tem 300 páginas, né, 500 páginas, isso não é verdade, né, você pode jogar desse jeito, eu acho que não tem, não tem nenhum problema, quem gosta, mas a nossa, nosso pensamento, né, assim, pensando aí em ciência de implementação, é que aspectos, né, do RPG que a gente conseguia observar na prática, que a gente conseguia extrair, né, quais desses aspectos a gente consegue transformar, né, e colocar de acordo com o referencial teórico ali, para poder ser uma intervenção que pode ser replicada em outros lugares, e talvez o mais importante, que é a grande dificuldade que as pessoas, elas comentam, é assim, como que eu consigo implementar isso, né, na minha clínica, ou no meu hospital, ou na minha empresa, né, ou na sala de aula, então, acho que eu vi vocês falando, né, sobre esse aspecto, né, de como que vocês foram percebendo a melhora, e como é que vocês foram mudando de uma intervenção mais longa para uma mais curta, é muito legal, porque é isso que a gente faz dentro da nossa linha de pesquisa. Legal. Legal, e aí você, bom, eu teria vários comentários aqui para fazer com as falas de vocês, né, muita coisa legal que apareceu, mas eu vou explorar um pouquinho mais vocês, vou comentar menos e perguntar mais. Com certeza, aí, para o início de vocês, de todos vocês, vocês experimentaram alguns desafios, né, então, assim, não é nada convencional, é tanto que se fosse tão convencional assim, existiriam várias pessoas trabalhando com RPG nas práticas clínicas, né, então, imagino que de início vocês já deram um pequeno spoiler, aí, que tiveram algumas rejeições, aí, na faculdade, pelo menos, aí, o Germano e o Tullo já falaram, né, e como foi para vocês introduzirem o RPG na prática clínica, né, tanto para o Tullo e o Germano, para o Vitor também, quais foram os desafios que vocês vivenciaram, né, e aí, pensando também na galera que está aqui com a gente, e que está querendo, de repente, começar um trabalho, mas não sabe, né, como é que eu vou fazer, como é que eu vou vender essa ideia, como é que eu vou, enfim, colocar isso para funcionar, quais desafios vocês experimentaram, o que vocês viveram, o que vocês podem contribuir, aí, para quem está começando? Bom, eu acho que o desafio inicial que a gente teve, é assim, até hoje, é muito difícil de encontrar referências sobre isso, tá, bem sinceramente, não é fácil, não, é, porque, assim, dentro da psicologia tem várias abordagens, né, e a gente, a gente trabalha, acho que nós quatro, trabalhamos com uma abordagem da análise do comportamento, né, então, artigos sobre isso foi super, é super difícil de encontrar até hoje, né, então, inclusive, a minha dissertação está sendo uma tentativa disso, né, talvez se eu tivesse uma, tido essa oportunidade igual o Victor está dando aos seus alunos, aí, de ter uma disciplina sobre isso, talvez, eu e o Túlio teríamos um tempo, né, para desenvolver esse tipo de... Talvez eu teria feito até medicina, viu? Boa, é verdade, boa, sensacional, então, o desafio que eu vejo é a gente conseguir primeiro ter alguma manualização mesmo, né, de como que a gente faz análise, como que aplica, eu acho que a minha dissertação foi um desenvolvimento de, não está perfeito ainda, tem várias falhas metodológicas mesmo, mas a ideia que foi, foi pegar um referencial teórico da comportamental de habilidades sociais e tentar implementar isso mesmo, e tentar fazer o registro, né, e a gente tentar aplicar vários questionários, então, assim, na minha pesquisa apliquei quatro questionários para poder entender se, de fato, tinha uma melhor ou não, né, e também a gente conseguir mensurar algum dado, né, de, assim, eles estão falando que eles estão felizes, eles estão com amigos, só que como é que a gente consegue, de fato, mensurar que ele está feliz porque o RPG funcionou, ou se foi só terapia de grupo, né, então, assim, eu acredito que a gente está caminhando muito ainda, né, assim, o único trabalho que eu vi de comportamental mesmo, com o RPG, porque, assim, é claro, eu estou falando de um corte específico da comportamental, existe trabalho de RPG publicado há anos, aí, de várias outras linhas, né, então, assim, a dificuldade é de conseguir manualizar isso, explicar para uma pessoa que não sabe de RPG ou que não sabe de prática clínica, conseguir aplicar isso, né, então, o desafio que a gente está atualmente é essa, de conseguir manualizar uma prática dessa. E eu acho que os desafios que a gente já passou também de outras searas, não só da seara acadêmica, é muito a respeito de como que a gente conta o que é RPG para quem nunca jogou RPG. Por mais que exista uma definição, essa definição, ela não diz muito sobre o processo do jogar, sobre como é estar sentado naquela mesa ali, interagindo, tal, atualmente, assim, quando o profissional é da saúde, eu falo, olha, você já viu o psicodrama? É meio parecido, teatro, é meio parecido, só que tem objetivos diferentes, né, e tudo mais. Então, no começo, a gente tinha dificuldade de expor esse trabalho para outros colegas, principalmente psiquiatras, que são uma grande fonte de encaminhamento para a gente hoje, porque nem todo mundo sabia o que era, como funcionava. Agora, uma coisa legal que aconteceu foi, nos primeiros grupos, eu e o Germano, eram mais clientes do Germano, eu ainda estava meio que recém-formado ali na época, a gente teve a confiança dos pais dele, dos pais desse cliente, então a gente ofereceu aquela proposta, falou que era uma proposta nova, falou que era um teste, então a gente jogou aberto com eles também e eles aderiram. Então tinha um menino lá, por exemplo, que ele chegava dormindo, porque ele trocava os turnos, ele ficava jogando Civilization a noite toda, por exemplo, jogos de estratégia assim, e aí o pai, e ele era grandão, o menino assim, ele devia pesar, sei lá, uns 80 quilos, ele era maior do que eu. Ah, mais. Ah, mais. E eu lembro que o pai trazia ele assim, meio que no colo, colocava ele na cadeira e eu falava assim, agora ele fica aí, tá pra sessão. E aí a gente começava a jogar e de repente ele ia, parecia aquele, eu me sentia, sabe aquele flautista indiano que fica fazendo a cobra subir assim? Porque a gente começava a narrar cenas e conforme os meninos iam entrando na imersão do jogo, ele ia acordando e de repente ele, lá do outro lado da sala, ele fazia a ação dele, ah, eu posso fazer minha ação? No final, por exemplo, esse menino, os pais tiveram que se mudar pro sul, né? E ele vinha uma vez por mês, porque ele queria de ônibus pra jogar RPG com a gente, né? Então, foi aí que a gente percebeu assim, o poder que o RPG tinha pra promover motivação, né? A gente já teve outras situações, assim, que foram meio que problemáticas, eu até contei, tava contando pro pessoal nas cenas de bastidores aí, de um caso onde a gente tinha um grupo ali de RPG, de jogadores, de clientes nossos, que eles começaram a se tornar muito amigos. E o nosso consultório, pra quem é de São Paulo vai identificar, ele ficava ali no Largo da Batata, atrás do shopping, na frente do shopping Eldorado, na verdade. Então, era muito comum que os meninos, quando eles começavam a ter mais independência, que eles saiam da sala de grupo lá do consultório e iam pro shopping, pra comer e continuar conversando, jogando, ou até ir no cinema, alguma coisa assim. E esse grupo começou a fazer isso. Só que dentro desse grupo começou a surgir ali os melhores amigos, então todos eram amigos, mas tinha o triozinho ali que eram os melhores amigos. E o que eles quiseram fazer nesse dia, por exemplo, foi fazer o rolezinho dos melhores amigos. Então, eles combinaram entre eles de ir pro shopping depois da sessão e pra não magoar ninguém e tal, e pra que eles conseguissem fazer esse evento mais minimalista deles ali, eles ficaram na deles. O que aconteceu foi, acabou a sessão de RPG, eles foram, e aí, na época, a gente tinha um grupo dos pais, e aí, uma dessas mãe falou assim, ah, vocês sabem dizer se os fulaninhos já chegaram no shopping? Aí a mãe do menino que não havia sido convidado falou assim, ué, como assim? Evento que vai ter no shopping. E aí, isso deu, assim, uma confusão temporária até a gente explicar que, olha, não foi uma situação de discriminação, de explosão, foi uma questão de que eles são amigos, eles saem, todos eles se gostam, mas eles quiseram fazer esse evento. Então, às vezes, eu e o Germano, a gente tem que lidar com umas saias justas dessas, por exemplo, o último caso, bem rápido, foi de um menino que era um autista de alto funcionamento, ele ia lá para o consultório, começou a fazer amizade com os meninos, tudo, e aí, um dia, ele sempre voltava sozinho, ele voltava sozinho. Um dia, ele foi embora e não chegou. E eu e o Germano, a gente estava no consultório, arrumando as coisas ali para ir embora e tal, e de repente, o telefone toca e a mãe dizia, pera, Túlio, o fulaninho saiu do consultório porque ele não chegou em casa. Você imagina que eu fiquei assim, branco, azul, amarelo, verde, roxo, na ansiedade, assim, e eu falei, gente, o que aconteceu? Eu falei, não, vamos tentar ligar para ele. Aí, ele liga para ele e o celular na caixa postal, celular desligado. E a gente, agora e agora, e aí, a gente resolveu ligar para os amigos do grupo. Na hora que a gente ligou para os amigos do grupo, o bonitão atende o telefone e diz, não, está aqui com a gente, veio para o restaurante. E a gente, poxa, aí ligamos para a mãe e falamos assim, primeira coisa, está tudo bem, segunda, não briga com ele, é a primeira vez que ele está saindo com os meninos, vamos aproveitar. Então, às vezes, a gente tem que, e essa é uma característica que a gente vem percebendo que o terapeuta que vai trabalhar com socialização, com desenvolvimento de habilidades sociais e, sobretudo, com esse manejo do RPG, que esse jogo cintura rápida, essa criatividade, para conseguir lidar com a intervenção. Porque no RPG, como a gente sabe, às vezes a gente planeja uma história super linear e as pessoas decidem por caminhos que não estavam previstos para a gente. E a vida da gente é assim. Então, essas são algumas das histórias que acontecem no nosso cotidiano. E é muita história, é muita história, não é uma dúvida, é muita história. Mas enfim, vai lá. muito boa, muito legal, né? Eu acho que, assim, as dificuldades, né, que a gente enfrenta, acho que são as mesmas que o Germano e o Túlio falaram, essa coisa de como que você vai propor alguma coisa que é muito fora da caixinha, né, muito diferente. E aí, eu vou colocar aqui, também tem outras imagenzinhas para ajudar, né, a ilustrar. Como é que a gente consegue, né, então, colocar dentro de uma instituição que é super ultra tradicional, igual a Santa Casa, né, eu chegar lá e falar, olha, a gente vai fazer uma disciplina de RPG, então, a gente vai literalmente jogar com os médicos, jogar com a equipe multi, a gente vai jogar com os alunos e isso funciona. Eu acho que o grande trabalho, né, o grande desafio que a gente enfrentou foi como que você consegue convencer, né, a diretoria a implementar isso e a permitir que isso faça. E a gente vê que é, né, alguém colocou, né, que trabalha em CAPS, alguém colocou que trabalha em escola, né, como é que você convence o seu diretor de que você vai jogar e que isso tem uma ação positiva, tem um propósito, né. A gente vem de um referencial um pouquinho diferente, a Santa Casa, né, ela tem uma tradição muito grande com simulação, simulação realística, então a gente cria cenários com atores, né, em que a gente simula situações específicas, desde atendimento de paciente com indiação suicida, paciente psicótico, paciente deprimido, agitação psicomotora, e a gente tem trabalhado isso com exames também, e a gente tem feito treino de competências, então a gente sabe que é possível criar cenários e simular situações em que a gente vai treinar, né, e depois a gente vai sistematizar isso e vai fazer essa avaliação. A Santa Casa tem uma tradição grande, então a gente participou do Congresso Americano de Psiquiatria, de uma mesa em que a gente teve outras professores aí da Inglaterra, do Canadá, né, e aí a gente foi para falar justamente da nossa experiência com o uso de simulação, e a gente tomou um cuidado muito grande na hora de fazer essa proposta do RPG, de explicar que isso não era, né, um só um lazer, é claro que se não fosse divertido não daria certo, né, mas que não era só ir lá e se divertir, né, a gente tinha uma proposta por trás, a gente tem, junto com os nossos colaboradores, né, o professor doutor João Ricardo, então a gente tem uma parceria com a Universidade de Duke, então ele é o nosso metodologista, né, ele é um cientista de dados, né, ele criou a metodologia para a gente poder aplicar, tá aqui ele, né, como a gente veja que ele está nos Estados Unidos, a gente só vê ele online, né, apesar de eu conhecer ele pessoalmente a grande maioria dos colaboradores, dos pesquisadores não conhecem, e mostrando a ciência, fala, olha, eu não estou propondo que a gente vai brincar, né, assim, isso que a gente está fazendo, tem um baseamento teórico, um baseamento científico, tem uma proposta, a gente consegue fazer avaliação pré, a gente consegue te dar avaliação pós e funciona, ou, né, pelo menos está aqui a nossa pesquisa para a gente mostrar como é que isso funciona. Esse foi o primeiro, acho que, desafio, né, como é que você consegue convencer uma instituição super tradicional a inovar. E aí o segundo desafio, que também acho que é uma coisa que o Germano e o Túlio devem ter se deparado várias vezes, são as pessoas que falam, mas, legal, eu já ouvi falar, tem aquele seriado lá, em Stranger Things, que eles vão no Dungeons & Dragons, mas como que é isso, né, me explica o que que é, né, como que vocês, vocês jogam e pronto, né, e é divertido, e cada um vai para a sua casa, e todo mundo fica feliz, e aí a gente começou a perceber que existia a necessidade de mostrar para as pessoas, né, o que que era o projeto e o que que é a intervenção, né, porque as perguntas, mas, Vitor, como que é isso, né, então a gente teve que tirar, né, a nossa, nosso chapéu, né, a nossa máscara de professor, pesquisador e, olha, agora a gente vai jogar e vai mostrar como é que é, né, então a gente decidiu que, a gente vai transmitir uma mesa de jogo, e aí a parte do projeto mesmo, que é a avaliação, a discussão, o debriefing, a gente também vai transmitir para vocês verem o que que é o projeto, como é que a gente faz o debriefing. A gente tem, né, dois podcasts, três, né, na verdade, falando sobre como que é a ciência por trás do RPG, né, assim, o que que isso vai mostrar para vocês, né, qual é o embasamento científico, qual é a teoria, como é que se faz a avaliação, o que que é, né, ciência de implementação, como que isso pode ser usado em ambientes escolares, ambientes de educação, ambientes empresariais, e aí o que a gente tem percebido é que através, né, de você dar a sua cara à tábua, né, e você mostrar como que é uma intervenção, isso tem funcionado muito bem, né, e aí quando as pessoas veem, olha, então é brincadeira, é para todo mundo, pode ser muito benéfico, e se a gente quiser, né, trabalhar com inclusão, socialização, né, a gente mostra, né, tá vendo, assim, esse é o papel que, que esse tipo de, de serious games, né, de jogos sérios, ele pode representar. Muito legal, né, que vocês acabaram tocando em diferentes esferas de dificuldades, né, dificuldade institucional, dificuldade com, de convencer uma equipe, dificuldade com os pais, dificuldade com os próprios clientes, né, os próprios pacientes, então, acho que são várias esferas aí que vocês já experimentaram de dificuldade, muito, muito interessante. Tem várias coisinhas aqui que eu, que eu ainda vou tocando, né, com vocês, mas surgiu uma pergunta no chat, que eu queria que a gente discutisse um pouquinho, se vocês pudessem ajudar aí brevemente, abrindo um parênteses, assim, para quem não conhece muito do universo do RPG, né, mas conhece do universo, por exemplo, dos jogos de tabuleiro, qual que é a diferença de trabalhar com os board games e com o RPG? Qual que é a, a, o diferencial, né, de cada uma dessas ferramentas? É a mesma coisa? O que que, o que que diferencia uma da outra? Bom, a gente já, é, a gente já montou algumas vezes grupos com board games, né, e o que que a gente percebe? Eu, não vou falar qual é melhor, pior, porque eu acho que, na verdade, tudo depende de qual cliente está na sua frente, né, de quais são as dificuldades dele. eu vejo que pra quem tem dificuldades mais concretas, assim, de, é, tem que, sei lá, andar, tem dificuldades de alguma leitura, alguma coisa mais organizada, eu vejo uma vantagem muito grande pro board games, né, então a gente já fez os, os testes ali, lá no consultório e tal, então a gente, a gente vê isso, só que, o RPG, a gente preferiu ficar com o RPG mesmo, a gente fez um foco, aliás, a gente tinha uma sala, né, com armário, com um monte de jogo lá, e a gente nunca mais usou, a gente usou umas, três vezes, no máximo, né, e a vantagem que a gente vê do RPG é que a gente consegue tornar mais maleável diante da dificuldade dele, né, então se na hora o menino, ele foi inassertivo, ele tá muito tímido, etc, na hora com o RPG você cria alguma coisa pra ele, em especial, então você tem mais facilidade, né, só que ao longo desse tempo todo, eu já vi umas dificuldades, de alguns meninos que tinham dificuldade de abstração, então eles precisavam de algo concreto, então pra ele, assim, ao mesmo tempo, enquanto uns estavam interpretando, né, dramatizando mesmo e tal, aquele menino específico, ele tava quase com um board game, né, então a gente vê, assim, a nossa prática mesmo, não é uma coisa que a gente pesquisou sobre isso, mas a nossa prática diz que o RPG tem essa vantagem de você adaptar na hora, né, então é mais difícil, por exemplo, pra um aplicador, então pra um terapeuta que não sabe nada de RPG, narrar uma história de RPG, é difícil, né, pra ele seria muito mais fácil se talvez fosse board games, né, que as regras estão tipo escritas, a aplicação tá tudo pronta, né, então, assim, depende também do repertório que o aplicador tem, então o board games eu acho que ele é mais fácil e ele ajuda mais as pessoas que terem dificuldade de abstração, né, então o RPG facilita essa adaptação, né, mais espontânea. É, como o Germano disse, a gente tem a Raissa Benevides, né, que é mestre pela Universidade de Londrina, e o mestrado dela foi desenvolver, desenvolvendo jogos de tabuleiro, né, pra treinar determinadas competências, e aí ela que trouxe esse know-how pra gente de como adaptar algumas questões dos jogos de tabuleiro, como o uso de miniaturas, os cards com os itens lá que a gente mencionou pra vocês e tudo mais, a questão dos jogos de tabuleiro que eu acho que são, que vale a pena serem consideradas também, é a velocidade que a gente tem pra, ou o tempo que a gente gasta pra ensinar aquele indivíduo pra jogar aquele jogo, né, então depende do jogo, se a gente não pega um jogo que foi feito pra isso, né, esse sábado, por exemplo, eu tava jogando Fallout, ele saiu pela Galápagos, né, e o vídeo tinha uma hora de duração, né, e aí, por exemplo, se a gente tá pensando num cliente que é hiperativo ou que tem dificuldade de compreensão, né, ou que tem algumas questões com motivação, por exemplo, dificilmente eu vou conseguir sentar com esse cliente, né, alguns jogos funcionaram melhor, eu já tive uma experiência com Munchkin, que é um jogo de carta, de contação de história, né, que é bem parecido com RPG, não sei se todos conhecem aí, mas, por exemplo, era um jogo que, quando eu olhei pro meu cliente, falei, nossa, vai cair como uma luva pro atendimento individual, por exemplo, e só o tempo que ele tinha que gastar pra ler a carta, que não era um texto lá, sabe, era um parágrafo, às vezes, quatro linhas, cinco no máximo, já desmotivava ele. O que a gente fez, até pensando nas dificuldades que os nossos clientes chegam, né, se eu quero motivar o meu cliente, eu tenho que diminuir o custo de resposta o máximo possível pra ele, né, e o RPG, ele tem essa facilidade, né, o RPG, ele sentou, os pais perguntam, Túlio, mas meu filho nem sabe o que é o RPG, ele nunca ouviu falar, né, ele precisa de um treino antes, falei, não, ele pode ir pra sessão, né, e aí na sessão ali, ele vai observando o que vai acontecendo e, de repente, a gente joga na mão dele. Obviamente, a gente tem uma avaliação inicial que é feita com esse cliente, onde a gente constrói a ficha do personagem, já ensinando os conceitos básicos, então, ao longo dessa construção do personagem e desse jogo um a um que ele faz com o terapeuta, a gente já faz essa avaliação de repertório e mostra pra ele quais são os princípios básicos do jogo, né, como a gente tá online agora, a gente ensina ele quais são os comandos pra digitar, por exemplo, pra rolar o dado, né, pra acessar o inventário do personagem dele, que tá totalmente digital, pra cuidar da questão financeira, porque o dinheiro, a moeda do jogo, ela tá online também, né, então ele pode fazer permuta com outros jogadores, ele pode comprar na nossa loja, que é uma loja virtual que a gente criou também, né, com itens sazonais e etc. Então, eu acho que o RPG, ele ganha em velocidade nesse sentido, né, é só de sentar ali e começar a jogar. Já o jogo de tabuleiro, eu acho que, a depender do jogo, se ele não tiver um objetivo específico, pode ser que a gente encontre algumas dificuldades. Essa é um pouco da visão que eu tenho, mas, obviamente, vários jogos de tabuleiro tem vários propósitos que são muito interessantes, né? Eu acho, assim, a gente começou com um projeto de RPG por N motivos, né, acho que talvez o principal dele é que eu adoro RPG, então, quando tá assim, vamos fazer alguma coisa, você, ah, fazer alguma coisa que eu queria fazer, né, mas tem o tempo que eu tô querendo voltar a jogar, eu fiquei muito tempo sem jogar, e eu acho que, né, o advento aí das tecnologias online, impossibilitar não voltar a fazer isso. Mas, eu gosto muito, né, do projeto do Caron Board, quando a gente vai lá e fala sobre uso de board games, pra, por exemplo, treino de algumas habilidades sociais, treinar algumas competências, né, ou soft skills, e eu acho que é interessante a gente pensar que mecânicas diferentes de board games, elas vão trabalhar, né, habilidades específicas, né, por exemplo, jogo de leilão, gente que adora jogo de leilão, né, eu não sei se vocês gostam, mas eu acho legal, acho interessante, não é o meu preferido, né, mas você vai trabalhar de negociação, como é que você sai ali daquele momento certo, jogos de alocação de trabalhadores, né, então como é que você vai pensar nos recursos certos pra você poder colocar ali, ou de deck building, então eu acho que tem um lado muito legal, né, e a gente tem estudado bastante isso também no nosso projeto, do uso não só de RPG, porque apesar de eu achar que RPG é pra todo mundo e todo mundo joga, tem sempre alguém que fala, ainda tem um certo receio, acho que não é pra mim, então tá bom, né, vamos jogar jogo de tabuleiro, e aí os board games modernos, eles têm, acho que, uma característica que não depende da sorte, né, então não é aquela coisa que eu vou ficar jogando um dado e aí se caiu o número certo, né, que é legal, mas chega um determinado momento em que você se sente meio frustrado, eu acho que os jogos modernos, né, eles têm mecânicas que são muito legais, né, a gente pega, por exemplo, jogar um azul, né, que é um jogo que eu adoro, tá, que tem uma mecânica super simples, abstrata, elegante, que dá pra gente trabalhar um monte de habilidade social ali com o paciente, com a pessoa que tá jogando com a gente, então eu sou super fã também, apesar, né, de se me falarem, vamos escolher entre um e outro, o meu coração tá ali no Dungeons & Dragons, vamos jogar ali, né, com a espada, né, então... Vamos jogar, viu, Victor? Vamos, opa! Tô querendo jogar, tô querendo juntar a galera pra jogar uma quinta edição aí, viu? Vamos, vamos, olha, a gente tá, tem mesmo, é todo dia praticamente agora. Nossa, meu sonho. Eu queria até complementar, o Victor falou algumas coisas que eu acho que sempre pertencem a sereditas também, né, eu acho que, por exemplo, essa questão da sorte foi uma questão que a gente percebe que é uma variável muito motivadora pros meninos, né, então eles gostam de rolar um 20 e ser o decisivo ou da falha crítica, né, então, desse maneira, da falha crítica, a gente consegue trabalhar resistência à frustração, né, por exemplo, mas, vale-se dizer também que, por exemplo, nesse sistema adaptado da gente, onde a gente simplificou muito a construção de ficha, colocou mais recursos visuais no lugar de só de letra, de palavras, lá, né, o sistema, ele tá praticamente todo automatizado, então, hoje a gente coloca algumas informações na ficha e a ficha sai pronta pros nossos clientes, então, se essa parte que é a menos importante pra eles no começo da intervenção, a gente conseguiu abolir, e aí, quando eles estão ali quase de alta, que aí os nossos objetivos são, né, a propagação do RPG, né, então a gente brinca, assim, ó, por que você não monta um RPG com a sua galera da escola, com a sua galera do prédio, aí a gente senta com os meninos, marca uma sessão à parte pra, né, ensinar eles algumas mecânicas, regras, etc. E a questão da sorte, a gente varia, né, às vezes a gente deixa essa questão da sorte aparecer, porque ela pode evocar várias coisas que são interessantes, mas o comportamento alvo dos nossos clientes sempre é o que tá em voga. Então, por exemplo, se a gente tem um cliente fóbico social, por exemplo, como a gente já teve, que ele começa a falar com a voz bem baixinha, né, ele vai conseguir dar um bônus, supondo que ele joga de bardo, por exemplo, ele vai dar um bônus de coragem pra equipe, quanto mais alto ele conseguir falar, né, lá no consultório presencial a gente tinha um decibelímetro, né, então a gente conseguia aferir quantos decibéis ele falava, e a gente falava, e a gente conseguia trazer uma medida mensurável pra ele, do tipo, ó, você alcançou 24 decibéis, se você chegar a 30, o seu bônus vai ser de mais 2, e se por acaso você chegar a 60, o bônus é de mais 10. A gente não sabe se ele consegue chegar no 60, a gente sabe que ele consegue chegar no 30, né, então a gente deixa o reforçador ali pra ele, mas caso ele resolva tentar, porque quando ele entra no personagem, ele não é mais ele, ele é aquele personagem, e aí a gente percebe que os nossos clientes conseguem se expor muito mais, né, então a questão da sorte, ela é bacana, mas a gente, de pano de fundo, a gente consegue controlar também, justamente pra, reforçar os comportamentos que a gente quer que mais apareçam, senão a gente não conseguiria fazer um treino efetivo, se a gente fosse esperar o acaso do destino, por exemplo, né, pra aproveitar e reforçar as oportunidades dos nossos clientes. Exatamente, né, os jogos de board games são uma ferramenta, ó, sensacional. Bom, a gente tá estudando, né, um pouquinho sobre aí os jogos de board games, os board games, né, e a associação com habilidades sociais, vamos ver o que que vai dar, e aí a gente, esse é o nosso projeto, né, da Game Lab, então a gente tá vendo o que que rola. E, bom, a gente infelizmente tá aí quase chegando ao final, mas eu preciso fazer aqui uma última, uma última pergunta pra vocês, que eu acho que é crucial aqui no nosso evento, e que, pra mim, pessoalmente, é extremamente importante, né, vocês colocaram aí algumas frases que eu achei bem, bem interessantes, né, então, que o RPG é pra todos, o Tully em algum momento das respostas dele colocou que o par é muito mais, né, relevante em determinadas situações do que o próprio terapeuta, né, pra dar dicas ali pro cliente, enfim, e aí pensando nesse contexto que eu queria que vocês comentassem um pouquinho, era qual é o diferencial, então, do RPG pras práticas de inclusão, né, pra inclusão, então, o que que o RPG, ele pode ser interessante pra inclusão, como que ele agrega, qual é o diferencial do RPG nessas práticas? Olha, pra gente, os nossos primeiros grupos, né, tem grupo que já tinha pessoas TEIA ali, do transtorno do espectro autista, e assim, junto com o neuro típico, junto com o menino que fazia bullying, né, lá na escola e tal, né, então, sofria, 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 é verdade, então, assim, imagina que a gente conseguiu criar uma comunidade em que tem aquele menino TEIA, que tem dificuldade de fazer amizade, que ele passa recreio, todo recreio isolado, a gente tem casos de meninos que nunca, com 14 anos, nunca fizeram aniversário com amigos, né, e o primeiro aniversário que ele fez com amigos foi o pessoal do RPG, né, então, dentro dessas práticas, a gente vai, assim, o mais interessante, não é uma inclusão só do menino em si, mas também dos pais, que os pais se sentem isolados de não ter suporte de pais, né, e aí, na hora que ele vê que tem outros pais que sofrem a mesma coisa e compartilham, né, então, a gente vai fazendo uma rede, e eu acho que é bem bacana comentar que o nosso servidor lá do, do, do 20, o nosso RPG é super antigo, começou, sei lá, né, é, vários anos atrás, oito, oito anos atrás, né, e os meninos mais antigos, ele é, ele é o menino que tá no nível 30, né, o nível máximo, ele virou Deus e ele é a Theia, né, ele é do espectro autista, então, olha só que interessante, ele tá num servidor junto com vários meninos de tudo que é perfil, né, e o cara mais forte ali, o que atingiu o nível máximo é o menino autista, é, então, essa rede de comunidade, esse suporte que a gente faz, né, então, eu acho que é importante a gente sempre pensar que o RPG não é só restrito àquela mesa, o difícil é conseguir fazer aquela mesa ter uma relação com uma outra mesa, com uma outra mesa e montar uma rede, quase um multiplayer RPG online, sabe, inclusive, esse próprio menino, ele escreveu um livro, né, contando histórias sobre o RPG que aconteceu lá no nosso consultório, né, um livro que tá lá na Amazon, né, o Diário de God, pra quem quiser ver, e é um livro, assim, bacana, ele construiu junto com a fono dele, os outros meninos fizeram desenhos, né, então, a prática, inclusive, é isso, é quando a gente consegue não só colocar, não é só colocar ele na escola, conversar com outra pessoa, é ele conseguir ter esses amigos, sabe, então, eu acho que isso que é importante, essa rede de contato, não só uma coisa pontual. É, a gente sempre fala pros nossos pais, pros nossos clientes, que os grupos, eles não são divididos por diagnósticos, porque o mundo não é assim, né, e não necessariamente os diagnósticos são colocados ali na mesa, né, do tipo, olha, esse aqui é o fulaninho, ele é não sei o que, olha, esse aqui é o beltrâninho, ele é assim, ou esse aqui tem essa dificuldade, os meninos, eles são colocados ali, né, e a gente trabalha com os meninos sempre comportamentos proativos, de aceitação, de civilidade, e por aí vai, então, sempre rola assim, eles sempre gostam de ter novos jogadores, porque cria-se aquela coisa de mais um jogador, então a gente vai conseguir lidar com desafios ainda mais complexos, e isso vai dar acesso a gente ainda mais XP e itens mais poderosos, então eles sempre estão querendo, a gente criou essa, a gente construiu o jogo de modo com que eles sempre queiram receber mais pessoas, né, então tem essas questões que o Germano falou, né, e tem a questão das meninas, né, que a gente tem tentado investir o máximo possível também, porque o mundo tem mulheres e homens, né, e vários outros gêneros aí também, então, e essa é uma dificuldade, hoje a gente tem três terapeutas mulheres trabalhando na equipe com a gente, né, e a gente trouxe essas terapeutas justamente para que os meninos tivessem essa vivência de ter mulheres na mesa ali também, de saberem interagir, porque tinha coisas de habilidades sociais que a gente não conseguia trabalhar, porque o Germano, nós somos homens, nós não temos esse repertório, né, e esse é um dos, até voltando um pouco naquela primeira pergunta que você fez, Ariella, essa é uma das dificuldades, a gente tem ainda bastante preconceito na área, né, eu ouço cotidianamente, assim, de encaminhamentos de colegas que eles passam clientes homens para mim, para a gente, porque nós somos homens, ele quer o tal do perfil masculino para atender o filho dele, né, e aí com isso a gente não recebe meninas no grupo, né, então, com a entrada da Mabi, da Raice e agora da Morgana, que é a recém-chegada no grupo, né, a gente tem um projeto, né, que é o RPG das Minas, que é um grupo de RPG focado em mulheres para que se discuta questões ali que façam sentido a esse universo, mas, ainda que seja um grupo inteiramente de meninas, como o Germano pincelou aí, a nossa, a lore do nosso RPG, o enredo, ele é, ele passa por todas as mesas que a gente tem, então, se não me engano, a gente está com 12 ou 13 mesas de RPG rolando, né, dentro dos grupos ali, em base com ele, 15 mesas, 15 mesas, e aí, basicamente, o que acontece é, o que um grupo faz influencia diretamente na sessão do outro grupo, né, então, de fato, é um RPG online, né, é um RPG de mesa online, onde eles têm que conversar entre eles para trocar informações, então, um grupo descobre que, sei lá, ela tem um mago que está tramando contra o reino de um terceiro grupo, então, eles têm que mandar notícia para esse grupo, então, a gente convida os meninos para sair da zona de conforto daquele grupo, que muitas vezes eles acabam se habituando, né, e aí param de se desenvolver, então, a gente convida esse menino a participar da outra sessão, né, no espaço que a gente está terminando de reformar, que vai ser o nosso espaço presencial para o ano que vem, a ideia é a gente ter salas ao mesmo tempo, rolando os grupos, para que a gente possa fazer essa troca de clientes, né, e aí colocar as meninas, colocar os meninos em outros grupos também, e misturar toda essa questão de, da inclusão, né, então, acaba-se que, pelo menos no D20, o processo de inclusão, ele é muito natural, né, porque às vezes os meninos se tornam melhores amigos, e aí acontece alguma coisa ali, um atrito, sei lá, entre eles, e aí ele chega, um deles chega para mim na terapia individual e fala assim, ô, Túlio, ah, o fulano fez aquele negócio, eu falei, pois é, cara, você sabe que ele tem uma certa rigidez em conta disso, disso, disso? Aí ele, é sério? E aí assim, pum, depois de mó tempo, ele descobre que o menino é TDAH, por exemplo, ou ele descobre que o menino é autista, ou ele descobre qualquer outra coisa, né, e ok, a amizade com ele já está estabelecida, isso não vai mudar nada, né, então, a gente faz, a gente trata desse quesito com muita naturalidade, é importante para a gente como profissional ter acesso ao diagnóstico, para a gente ter um norte, para a gente saber como atuar, para a gente ir em parceria com os psiquiatras, FONOS, TOs e todos os outros profissionais envolvidos no caso, a gente conseguir conversar com mais facilidade, mais agilidade, mas na hora ali da convivência, a gente percebe que isso pode ser deixado de lado, né, porque isso é o menos importante, o mais importante é eles estarem bem ali entre eles. Eu acho que o que fica, assim, para mim, de pensar, não repetir, como uma ferramenta de inclusão, é que ali é um ambiente em que você, cada um pode ser o que quiser ser, né, isso é incentivado, eu não, não acho que a proposta é assim, então, vamos, né, abordar e forçar um pouco a barra para abordar determinada questão aqui ou ali, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente também não pode, né, começar a colocar essas questões como sendo as únicas que vão se, as pessoas estão lá também para se divertir, né, então, eu acho que tem um papel muito importante da sessão zero, em que a gente vai lá, estabelece as regras, estabelece os limites, assim que a gente vai ser, e aqui na hora de jogar, a gente vai jogar e todo mundo vai se divertir junto, cada um sendo o que quiser, e eu acho que nenhuma outra ferramenta, né, tem essa possibilidade de você trabalhar isso aqui no mundo da fantasia de uma forma tão efetiva, eu acho que essa é a grande beleza, né, por isso que eu falo que RPG é sim para todos, né, me perguntou qual é o sistema para começar, eu acho que às vezes começar com um sistema que tem várias classes, magias, às vezes é um pouco muita informação, né, intimida um pouco, então tá ok, vamos começar com o texto from the loop, né, contos do loop, né, assiste um serial, assiste boonies e a gente cria os personagens e pronto, né, não tem muito muito o que fazer, eu acho que é para todo mundo e para mim é uma grande ferramenta. Muito bom, muito legal, isso para mim também é muito engrandecedor, né, por estar na escola ouvir tudo isso, é muito legal, assim, a gente começa a ver alternativas, coisas que podem ser feitas de uma forma fácil, né, acho que a inclusão efetiva é quando você não precisa sentar e falar sobre inclusão, ela já está acontecendo, né, é diferente. Bom, a gente chegou ao nosso final, né, a gente até passou aí uns cinco minutinhos, espero que o pessoal não fique com muita raiva de mim, mas eu continuaria aqui, eu seguiria por pelo menos mais umas três, quatro horas, né, mas a gente não pode fazer isso, então, queria só agradecer muito, muito mesmo a vocês, foi um mês, acho que muito bacana, espero ter conseguido também representar um pouco aí a galera do chat, o pessoal que está aqui com a gente, né, então, muito, muito obrigada a vocês, aí eu queria só passar alguns avisos, né, antes de vocês se despedirem, a Galápagos já está colocando aí no chat o e-mail de contato, né, educação arroba galápagos jogos ponto com ponto BR, estão disponíveis também no Telegram, aprender brincando, e aí agora a gente, a gente também vai ter a mesa do LUD, né, que já foi avisada, já foi colocada aí no chat, se a senhora quiser colocar de novo, que vai ser realizada no dia 22 às 13h30, e aí a gente vai seguir após as despedidas aí de vocês com a mesa demonstrativa, aí do RPG, uma mesa breve para a galera entender exatamente, entender melhor ainda como é que acontece de fato o RPG, e aí eu passo a palavra aí para vocês rapidinho, só para vocês se despedirem, e deixo mais uma vez o meu muito obrigado em nome de toda organização, e da galera que está aqui com a gente, obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora, não vão embora ainda, porque a gente ainda tem algumas coisinhas aí para se divertir, por favor. Bom, então agradeço o convite, o Tacana, a Ariella e o pessoal da Galápagos, e fica um convite aberto para quem quiser acompanhar a gente nas nossas redes, saber de curso, ou quiser mandar uma mensagem e trocar ideia, bater um papo sobre isso, fico super à disposição, inclusive para quem quiser saber um pouco sobre mais pesquisa, só mandar mensagem que a gente está de braços abertos. Pois é, eu agradeço também ao pessoal da Galápagos, ao Victor, Victor, depois eu quero conversar com você, cara. Opa, com certeza. Demorou, né? Demorou, né? Nossa, agora eu fiquei animado. Quero agradecer a todo mundo mais uma vez. Como o Germano disse, a gente no D20 também tem essa característica que a gente gosta de trabalhar muito com criatividade e inovação, então, no caso vocês tenham alguma ideia que vocês tais na gaveta que está travado, conversa com a gente, às vezes a gente ajuda a colocar em uso, a vocês colocarem para funcionar essas ideias de vocês, ou às vezes a gente pensa em alguma coisa em parceria, a gente está sempre aberto a isso. Eu coloquei no chat as nossas redes sociais, então, e também, o Victor falou do podcast dele, eu e o Germano, a gente também está tocando um podcast nosso que é o Outside Skinners Box, que é um podcast para falar sobre a criatividade e como relacionar a psicologia com outras áreas do conhecimento. Então, está em todos os serviços de stream aí, é só procurar. Então, muito obrigado, gente, pela oportunidade de falar para vocês hoje. Eu queria agradecer também o convite, agradecer a Galápago, agradecer a Ariel, o projeto do Game Lab também é muito legal, agradecer o pessoal do D20, acompanho eles, é super bacana. A gente tem essa linha de pesquisa, a gente tem, está faltando o braço para a gente tocar todas as pesquisas, então, também, se vocês tiverem interesse, entrem em contato aí comigo, e aí é só deixar aqui o spoiler que sou eu que vou participar agora da próxima, daqui, um pouquinho, a mesa. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.